Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E o segundo BPRV apreende mais de 123 mil comprimidos de anfetamina. Um homem foi preso em flagrante transportando o ilícito em Aracatuba. Policiais rodoviários apreenderam mais de 123 mil comprimidos de anfetamina e prenderam um homem flagrante durante a noite de quarta-feira. A ação foi realizada na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba. A equipe do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária participava da operação Toque de Restrição quando abordou um veículo para verificação e localizou a droga no compartimento de carga. Ao todo, foram localizados 123,5 mil comprimidos de anfetamina distribuídos em duas caixas. O condutor do automóvel foi preso em flagrante e encaminhado à central de flagrantes de Aracatuba. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Quarta-feira, 10 de março de 2021, durante o desencadeamento da operação Toque de Restrição, policiais militares da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário abordaram na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba, um veículo GM Montana com placas de salto e, ao vistoriarem o compartimento de carga, localizaram em duas caixas milhares de comprimidos inibidores do sono, tipo anfetamina. O condutor do veículo foi preso em flagrante. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Obrigado.